Bem-vindos a Expo Supermercados, uma feira de negócios, experiências e inovações. Hoje eu vou conversar com Clóvis Polesi, meu pai e idealizador do evento, que já completa 20 anos. Polesi, e aí, quais são as novidades que vão ter em 2020 para a nossa Expo Supermercados? Bem, é uma satisfação informar que são muitas as novidades. Começando com novos assuntos, renováveis, novos parceiros, expositores. E com isso o entusiasmo é muito grande e teremos uma feira espetacular. Bom, de novidade, eu acho que também é bem importante salientar que são dois auditórios completos, com mais de 300 lugares, para recepcionar o pessoal. Os assuntos serão mais de 30 palestrantes? Mais de 30 palestrantes e, principalmente, especialistas em cada área, com assuntos do dia a dia, voltado aos supermercados de bairro e de vizinhança, porque esse é o nosso público, que lá vão 20 anos, que nos preocupa com essas mudanças do mercado. E com todas essas mudanças é preciso também o empresário mudar para a frente. O supermercado, o interessante, é que é um varejo que dentro dele tem o açougue, tem a padaria, tem o hortifruti, tem a mercearia, o bazar. É um completo de empresa, né? E a gente faz, dentro do nosso evento, uma pauta para cada um. Inclusive, nós vamos ter, no segundo dia de cada evento, um curso prático de açougueiro, que atrai muita gente, né? Aliás, é um setor que pode o supermercado crescer ou desaparecer. A importância é tanta na área do açougue, no que diz respeito à qualificação do açougueiro, à exposição da carne, enfim, junto com outras áreas, como a própria padaria, o hortifruti, os perecíveis, enfim. Então, isso tudo vai ser focado com muita clareza e com objetividade. E prática, né? Muita prática. A questão também do evento, que muitos já conhecem, mas que não conhecem, a gente faz um evento dentro de um supermercado modelo, que a gente constrói especialmente para o evento. E lá, a gente demonstra que o produto bem exposto vende muito mais. Sem dúvida. É um ponto fundamental, porque o cliente que vai presenciar, vai fazer as suas compras, ele observa todos os detalhes, desde o atendimento, a limpeza, promoções, e tudo isso vai ser comentado, vai se dar orientações e com a parceria dos fornecedores também. Com certeza, nós teremos bons fornecedores de todos os setores, em princípio, fornecedores aqui do Estado e do restante do Brasil, sempre mencionando a qualidade dos seus produtos e equipamentos. É, e é graças aos nossos fornecedores que apoiam o evento que a gente pode oferecer tantas atrações, sem nenhum custo. Você é bem-vindo a participar de todas as palestras e da própria exposição. Fazer bons negócios, conversar com seus colegas, com seus fornecedores e também com os especialistas que vão estar lá à disposição, tanto nas palestras, como depois, fora da palestra. Nós vamos ter, dentro do evento, um espaço justamente para ter essa troca de experiência, que é um dos propósitos do nosso evento. E a experiência que se comenta é aquilo que o público que prestigia, que participa da Expo, do seu mercado, são pessoas com poder de decisão. Ou seja, é o proprietário, é o gerente, é o comprador, é a chefia, que vai ter oportunidade de estar, assim, conversando olho a olho com o fornecedor de maneira muito simples, muito prática, muito objetiva. Onde terão, assim, os seus produtos nas gôndolas, ou vai ter, assim, como produzir os pães, a parte do açougue, o hortifruti grangeiros, aonde deve ser colocado esses setores. Então, vai abranger, assim, tudo o que é de mais importante para o dia a dia do supermercado. O interessante também é que a gente tem, dentro do supermercado modelo, uma padaria. E essa padaria faz pão e demonstra, na prática, como um supermercado pode oferecer um produto de alta qualidade com produtos industrializados feitos na hora, né? É verdade. E isso aí é o que nós queremos demonstrar para os supermercados que têm, muitas vezes, a dificuldade de sentir, assim, o que faz a diferença de um supermercado. Além disso, teremos, assim, rodadas de negócios com os supermercados que vão ter a oportunidade de negociar nas mesas, conversando, tomando um cafezinho. Quer dizer, nós teremos, inclusive, a oportunidade de trazer, assim, bons fornecedores e que vêm com promoções, né? Durante a feira, seja na questão de descontos especiais, prazos especiais. Quer dizer, é uma feira, assim, muito prática, muito adequada. É, de equipamentos, a gente praticamente não tem todos os tipos, né? Desde balcões refrigerados, gôndolas, também a parte de painéis solares, equipamentos diversos, fornecedores de todas as linhas que, normalmente, o supermercadista precisa, né? Sem dúvida. E mais do que isso, aquilo que se adquire, se fazendo a Expo Submercados, a gente está fazendo ainda melhor. Seja nas palestras e observando o que o mercado está querendo, o que o consumidor está buscando. Então, essas experiências, na maneira, assim, de troca, de conversação entre o supermercadista com o supermercadista, o supermercadista com os especialistas, com os consultores, tudo isso aí vai levar, assim, informações tão interessantes que o supermercado vai voltar e já aplicar no outro dia. E qual a dica que você dá para aqueles que ainda têm dúvida de ir para o evento? Porque, muitas vezes, acho que ainda não estou nesse momento. Qual a dica que você pode dar? É muito simples. É observar o seguinte. Se ele ficar sempre lá no seu mundo, naquele ponto onde ele está há muitos anos, e ficar, assim, só respirando problemas e não tem solução, a feira é o ideal. Por quê? Porque lá vai encontrar, em primeiro lugar, um ambiente propício. Ele vai ficar à vontade. Vai encontrar colegas do mesmo setor. Ele vai conversar, que esses problemas que ele tem, o colega também tem. Vai ter oportunidade de também expor, fazer perguntas durante as palestras. Enfim, é uma experiência única e que não há porquê ir, inclusive, num só dia. São três dias. Seja para participar de palestras, o curso para açougueiros e as visitas técnicas. Que é uma atração muito forte, né? É verdade, porque as visitas técnicas nada mais são do que cursos práticos. E vamos conhecer uma loja de pequeno porte, de médio e de grande porte, da periferia, de bairros, para que você tenha condições de perceber duas coisas básicas. Primeiro, como as coisas estão evoluindo nessas lojas. E que isso pode acontecer no teu negócio. É isso, é fundamental. O bacana dessas visitas técnicas, que eu acho que desde 1983, que meu pai faz, é que você tem um contato direto com o proprietário e há uma troca de experiência muito grande. E essas trocas de experiências trazem soluções para quem vai, né? É verdade. Isso aí, as oportunidades que nós tivemos, a recepção é muito grande. Os proprietários, donos dos supermercados, se sentem satisfeitos em ter esse prestígio de visitar a sua loja, mostrar a evolução que ele tem. Onde, então, os supermercadistas que vão fazer essas visitas técnicas têm condições de tirar fotografias, fazer com que tudo que ele observar seja levado e adequado ao seu negócio. Então, com certeza, essas duas programações extras no curso prático de açougueiro. E as visitas técnicas vão além daquilo que muitas vezes não encontram em outras feiras. E as palestras e a própria, o evento em si, essa troca de informações entre vocês, supermercadistas, varejistas, né? Então, todo mundo é bem-vindo a participar. E para participar é muito simples, basta entrar no nosso site, se inscrever. Se não conseguir se inscrever antes, pode ser no local, no local pode fazer inscrição. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco via nosso WhatsApp, né? E todo mundo é bem-vindo a participar, desde aquele que ainda não tem um negócio, que está pensando em abrir um varejo, abrir um açougue, um supermercado, uma padaria, um hortifrute, né? Perfeito. Inclusive, o que você observa é que essas empresas que vêm participando da Expo Supermercados, ele termina crescendo no seu negócio. Ele, de uma pequena loja, ele começa a perceber que tem espaço, tem mercado. E não teria outro caminho, porque o que acontece? Se esse supermercado não fizer uma reforma, não construir uma outra loja, vai vir um concorrente. Consequentemente, o que vai acontecer? Ele vai ficar com problemas de enfrentar uma concorrência que já vem com outras propostas. E o cliente está buscando novidades, buscando formas de satisfazer aquilo que ele precisa, de novidades dos produtos, em ter promoções. Enfim, ter assim, inclusive, a própria participação e parceria com os fornecedores, com novos fornecedores. Então, isso aí é um fato que se percebe e não tem outro objetivo, porque não tem outra maneira de encontrar, assim, tantas pessoas do mesmo ramo numa feira como a Expo Supermercados. É, a feira tem essa particularidade de dar a proximidade entre os participantes. Por ser um evento que vai ser, o evento dessa edição vai ser mil metros quadrados, então, você tem uma proximidade muito grande com os seus colegas, com fornecedores, com vizinhos, né? Então, isso é muito legal, porque você cria um relacionamento e troca de experiência muito grande. Eu convido vocês também a entrar no nosso YouTube, nosso canal, que é Expo Supermercados, e conferir os depoimentos de quem já participou e os fornecedores que estarão por aí. Acredito que vai ser a feira marcante já no mês de maio, justamente em Porto Alegre, para que todos que tenham, assim, interesse em crescer, desenvolver, é uma ótima oportunidade. Então, o nosso foco é... Todos os supermercados são bem-vindos, mas especialmente as lojas de bairro, né? Seja ela supermercado, minimercado, padarias, confeitarias, hortifruti grangeiros, pizzarias, restaurantes, hotéis, todos são muito bem-vindos. E de todo o Brasil, né? Brasil e fora, porque nas últimas edições, a gente tem recebido inscrições e participação pessoal do Piauí, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Nordeste do Brasil, inclusive aqui, nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, tem uma feira aberta para todos e, com certeza, todos vão sair satisfeitos. Aproveito para fazer um convite para você assinar o nosso canal no YouTube, Expo Supermercados, e ativar o sininho para sempre receber as nossas novidades. Muito obrigado e te aguardamos na Expo Supermercados 2020. E ativar o sininho para sempre receber as nossas novidades.